Fala galera, aqui é o Dionísio Monteiro trazendo mais um vídeo para vocês. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino de notificação. E não se esqueça de compartilhar nossos vídeos nas redes sociais. Lembrando a você que até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do meu trabalho. Isso mesmo, sou pintor. Eu trabalho há um bom tempo pintando. Isso já tem mais de 10 anos. Olha a pintura. Olha essas peças como é que estão ficando. Elas vêm cruas. E aqui a gente aplica o galvite. Que é um fundo preparador. Antes de pintar é claro. Depois a gente dá a primeira mão de tinta. E para finalizar, a gente dá a segunda. Se não ficar legal, a gente aplica a terceira. Para ficar no ponto ideal. Essas peças aqui já estão com a primeira mão. Olha como é que estão. Estão com a primeira mão de tinta. Olha como elas estão ficando. Essas do lado ali. Estão com o fundo preparador. Estão com o galvite. Antes de dar essa tinta aqui. A gente precisa aplicar o galvite. Galvite ou zarcão. Aqui também apliquei zarcão em algumas peças. Antes de pintar. Olha como é que elas estão. E aqui também tem mais. Tem mais uns tubos aqui também. Já estão pintados. Olha como é que fica bonito, gente. Eu amo essa profissão. Não tem coisa melhor, né? Você quer se olhar e dizer. Foi eu que fiz. A profissão maravilhosa que Deus me deu. Essa profissão. Eu amo ela. E se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E ative o sino de notificação. E lembrando a você que até aqui nos ajudou o Senhor. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço a todos.